As dificuldades financeiras pelas quais o país atravessa são transversais e o setor empresarial não é indiferente. Batalhar para que as empresas tenham financiamento, os bancos não têm dinheiro, temos de procurar alternativas, temos de fazer valer os nossos interesses junto do poder político conforme surgirem as necessidades, que não sabemos muito bem o que é que vem aí, não é? Os próximos tempos são de incerteza, mas no distrito onde o agora primeiro-ministro indigitado foi cabeça de lista pelo PSD, há algumas certezas como, por exemplo, a introdução de portagens na A24 e na futura autostrada transmontana, mas também a posição dos empresários em relação a isso. Somos contra as segutos, não podemos sobrecarregar mais as empresas, principalmente as empresas, os particulares acabam também por ser sobrecarregados com estes impostos indiretos, as empresas por um lado precisam de ser aliviadas e não de sobrecarregadas de impostos. Mas a receita da nova direção da Associação Empresarial de Vila Real para enfrentar a crise financeira passa ainda por outras lutas. As condições que existem de mercado são más, a falta de acesso ao crédito, etc., mas também há um problema de conjuntura das empresas, o próprio empresário, a falta de preparação do próprio empresário para o mercado. A Nervi já há muitos anos que defende um programa de formação, até um programa de formação avançado para os empresários. A Associação Empresarial de Vila Real tem atualmente 400 associados e espera aumentar este número no próximo quadriênio porque, em tempo de crise, a velha máxima, a União faz a força, faz ainda mais sentido.